De volta com o Radar e no bloco anterior, a gente conversou com a Mirá sobre a volta a cartaz do espetáculo O Feio, da Ato Companhia Sênica, e agora nós vamos falar do segundo espetáculo da Companhia, que estreia, tem uma pré-estreia nesse sábado no Teatro Renascença, né? O casal Palavraques, texto da Angélica Lidl, com direção do Maurício Casirac, que também está aqui, então vamos falar sobre essa, essa é realmente uma pré-estreia, né? Na hora eu falei que era estreia, depois eu disse que não era uma estreia, porque na realidade já teve uma apresentação, mas sim dentro do Dade, depois disso teve transformações no espetáculo e agora ele estreia realmente mais do que isso, ele tem uma pré-estreia, é isso? Isso, vai acontecer agora nesse final de semana ali no Renascença. E o que o casal Palavraques traz agora nesse segundo espetáculo de vocês? Tem uma temática muito interessante no primeiro espetáculo, o Feio, uma repercussão muito bacana, botar o segundo espetáculo na rua, é uma responsa também, né? É, na verdade o espetáculo do casal Palavraques, ele fala também sobre violência, no caso o Feio falava sobre violência social, da beleza e da beleza que se vende, o casal Palavraques traz toda essa violência para dentro de casa, então o ambiente doméstico como a fonte dos conflitos humanos, porque é um casal que eles têm que conviver também com o assassinato da filha deles, então a história se passa em vários episódios que são entrecortados por uma narradora em off, que está contando a história desse casal. Porque na realidade também tem uma, apesar de ser uma tragédia pessoal e privada, ela também tem uma questão da exposição ao público também dessas coisas que acontecem com o casal, né? Isso, então essa narradora serve como uma pessoa que está fora, que está vendo, que seria como se fosse o público que está julgando quem é esse casal, e as pessoas que olham para dentro dessa casa, mas acontece tudo entre esse casal, assim. Eu queria que tu falasse um pouco mais dessa relação do público e do privado, porque de certa forma eles participam de alguma coisa como se fossem sendo assistidos com algumas câmeras, uma coisa parecida com o reality, eu queria que tu falasse. Então, na verdade, durante o espetáculo são usados cinco câmeras ao vivo, que servem como uma forma de atomizar a própria cena, né? Fazer como se fosse o recurso cinematográfico de dar closes, de gerar outros espaços pelo uso das mídias mesmo. Então, essa pesquisa com o audiovisual no espetáculo, ele traz também novas discussões da própria cena contemporânea, assim. Que é algo que o próprio grupo já tem no Feio, que usa também outros recursos audiovisuais. E, bom, basicamente é isso. Então, como parece, já no segundo espetáculo de vocês, tem uma certa linha, que a ideia de não só as histórias, os temas, mas as narrativas são importantes para vocês também, para colocar isso em discussão do próprio teatro, ou das concepções de teatro contemporâneo dentro dos textos de vocês. Na verdade, os dois autores são contemporâneos. Os textos estão nos últimos dez anos, foram feitos, e os autores continuam escrevendo até hoje. Para a gente, o texto é muito importante também, não é o caso de expressar, mas ele é mais um dos elementos que são utilizados para criar os nossos espetáculos atuais. Tentando pensar nessa linguagem da discussão com os textos, com encenações contemporâneas, pesquisas de poéticas contemporâneas, por isso o uso do vídeo e outros elementos que também são utilizados no espetáculo. Acaba entrando alguma coisa, já que a gente está falando desse teatro contemporâneo, que tem elementos, além da própria palavra, coisas como perto da performance também acabam entrando dentro desse espetáculo. Sim, principalmente no casal Palavrax, tem os atores, muito no processo de criação, alguma das cenas, ou a maioria das cenas, foram utilizadas a partir de princípios de criação da performance art. E uma deles é a utilização de elementos orgânicos, como farinha, ovo, coisas que se encontram na cozinha, numa casa, como material de manipulação dos atores, que também transforma, que é utilizado na cena, na relação entre os atores, nos conflitos, mas também sobre o corpo deles. Em algum momento, eles utilizam esse material para cobrir, e aquele material se torna também figurino, parte do corpo. Então, vários elementos de transformação. A transformação é um grande princípio que eu acabei utilizando no processo do espetáculo como potencializador dessa relação perversa entre os atores, entre os personagens, no caso. Maurício, faz o convite aí, então. E essa apresentação é com uma entrada franca, é isso que acontece? Não. Não, então, por favor, então, ouve. No caso, a gente faz quinta e sexta ao feio, às 20 horas, os ingressos são vendidos na bilheteria do teatro, então é só entrar no nosso site e ver com as nossas vendas antecipadas. E custam 20 reais inteiros e 10 reais descontos. E sábado e domingo, tem o Casal Palavrais sábado às 20 horas, domingo às 18 horas, o mesmo valor de ingresso. E os mesmos descontos. Eu fiquei das outras apresentações no DAD, sim. A pessoa mistura as pesquisas todas. Bom, parabéns para vocês pelo excelente trabalho aí. A galera está muito afim de ver esse novo espetáculo. Uma boa pré-estreia para vocês. Obrigado, obrigado. Até a próxima, quando vocês vierem com mais espetáculos, de repente com novos prêmios, falassem prêmios, coisas... Estamos aí para isso, certo? A gente faz o seguinte, a gente segue escutando o pessoal do Pente Fino, fazendo mais um som. Daqui a pouco eu vou lá tocar uma ideia com eles. O Radar segue de música agora. Bora lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se você quer brincar, E acha que com isso eu tô sofrendo Você enganou meu peito, De ninguém que eu estou fervendo Se você quer brincar, E acha que com isso eu tô sofrendo Você enganou meu peito, De ninguém que eu estou fervendo Estou tirando, Sentindo e tirando Meu coração é do tamanho de um tremo E o que faz pra você Já peguei mais de cinco De quem que eu estou fervendo Se você quer brincar, quer saber com quem você tá sofrendo Você enganou meu bem, pode vir o que eu não estou fervendo Se você quer brincar, quer saber com quem você tá sofrendo Você enganou meu bem, pode vir o que eu não estou fervendo Se você quer brincar, quer saber com quem você tá sofrendo E o meu coração do tamanho de treino, quase a você Já peguei mais de cem, choca Ribeiro, manda aí! Pente fino, à vontade, né? Rapaziada, você tá divulgando, lançando e muito mais com o DVD aqui Então, por favor, o microfone, os rapazes que falarão, né? Maurício, quem fala, então? Sujou, sujou Então diga aí, Maurício, como é que tá esse DVD? DVD que tem dado bons frutos aí, tem rendido bastante pra vocês, né? Verdade, verdade, verdade É um DVD que ele foi feito no final de 2011, em dezembro de 2011 Finalizado durante o ano de 2012 e lançado no final do ano passado, né? Já está nas melhores lojas aí do Brasil, tá circulando não somente no Brasil todo Mas também, pelo caso, as informações que a gente já tem, já tá chegando na Europa também Algumas peças já desse nosso trabalho Massa! E, tipo, mais do que um sucesso comercial, a gente pode dizer assim Ele tá divulgando a música de vocês e também tá abrindo novas perspectivas pra vocês, né? Apesar de, levando em consideração, tipo, isso Que o DVD tem chegado em alguns lugares e as pessoas, a crítica também, tem curtido muito, né? Muito, muito, muito Muito mais também pelo fato de nós, hoje, como desde o início da ideia foi focada em falar sobre Samba Rock, Samba Swing, Balanço A gente, hoje, utilizamos de uma nomenclatura que é música swingada brasileira Até pelo fato, muito mais, pra resumir todo esse processo com relação a Essa música realmente swingada que, de criação aqui no Tanto no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia Isso vem chamando a atenção, realmente, da crítica E, ao mesmo tempo, nos dando um respaldo muito interessante Até, eu digo, hoje já, o único para um grupo daqui do Sul, né? O DVD, ele, recentemente, também foi um dos pré-indicados O filme da Música Brasileira E isso nos dá... nos traz uma felicidade muito grande E também o respaldo que estamos no caminho correto, né? Da música Pois é, essa ideia de vocês sendo independentes Sendo um grupo que tá fazendo por vocês a mesma coisa Já fez com que vocês pensassem até levar esse know-how pra outras pessoas, né? Então, tipo, eu queria que tu falasse um pouco dessa ideia que tu tava conversando comigo nos bastidores ali De trabalhar com outras pessoas Pô, indicação pro Prêmio da Música Brasileira foi bacana Então, quem sabe a gente trabalha com outras pessoas e faz uma coordenação E, tipo, assuntos de popularidade... Como falas dessa função? É, então, então... Como a gente tá falando de um prêmio com know-how grandioso Que é o Prêmio da Música Brasileira Até quando me ligaram, me informando, eu achei até que era um trote, né? Obrigado, Rio de Janeiro e tal Porra, alô! É... Maurício Ribeiro, que é do... Produtor do Pente Fino Eu disse, olha, eu não sou o produtor do Pente Fino Mas sou um dos representantes Não, porque nós recebemos aqui o material de vocês E aqui do Prêmio da Música Brasileira E gostaríamos de solicitar mais algumas peças e tal Que o prêmio... O trabalho foi pré-selecionado Eu achei que era brincadeira Depois eu fui pra internet lá procurar o telefone e liguei Pô, me ligaram daí me dizendo que o Pente Fino foi pré-selecionado e tal Eu disse, não, realmente é Então, aí nos trouxe uma satisfação E ao mesmo tempo uma preocupação, lógico, em como um grupo popular Trazer isso à tona, ao conhecimento de outros artistas, né? Dentro do gênero popular Tanto de samba, de pagode, enfim E pra mostrar que outros também podem alçar esses voos um pouco mais altos A partir daí, então, nós criamos uma coordenação de assuntos culturais populares Ou seja, tudo que é voltado pelo setor popular Isso a gente não fala somente sobre música A gente também está falando sobre qualquer tipo de manifestação de arte Então é legal a galera procurar vocês, pegar os contatos aí E já ir trocando uma ideia com vocês Um programa que já está estourando aqui E como é sempre válido e muito bom pra alma e pro coração E pra mim, pro corpo e pro swing Mais música, né? Vamos fazer mais um sonho Vamos embora Ah, eu tenho que encerrar o programa, lembrei que eu tenho que encerrar o programa também, né, galera? E o Radar volta amanhã ao vivo a partir das 18h30 Com mais um monte de coisas legais, com certeza Pode clicar, pode vir a se chamar de horas que está legal Vamos sair no autostrada Arrasta o sofá Arrasta a vizinha Pode dançar Pode cantar Vamos se divertir Fim de semana Começou a agitação A noite é uma criança Eu tô afim De diversão Tanta beleza E vontade de viver Hoje eu tô sentindo Tudo pode acontecer Essa magia Contagia multidões E torna um simples dia Sem grandes ocasiões Por isso então Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Até o sol raiar Vem te viram no radar Muito à vontade Fim de semana Começou a agitação A noite é uma criança A noite é uma criança A noite é uma criança Eu tô afim Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Até o sol raiar Vamos agitar Vamos agitar, como é que é?